Bom dia, senhoras e senhores! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 26 de junho, pessoal! Como que vocês estão? Deixem aqui nos comentários. Sabadou, né? Hoje é dia o que, hein? Dia de feijoada. Tem pessoas que estão falando que hoje é dia de churrasco, né? Até sabadão, dia de descanso para muitos, dias de trabalho para outros. E para todos vocês que estão nos assistindo, eu desejo um excelente final de semana. Muito obrigada pela sua companhia aqui nessa manhã de sábado. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui conosco. Muito obrigada! Eu sou a Ana Paula, de São Paulo Capital. E o vídeo de hoje, pessoal, esse Boletim NSS, ele está imperdível, porque eu vou trazer três grandes notícias para vocês, tá bom? Referente aos benefícios previdenciários. Inclusive, temos aqui uma melhor notícia hoje para compartilhar que vai impactar a vida de milhares de aposentados e pensionistas. Então, não perca esse vídeo por nada. Se eu fosse você, aposentado, pensionista, auxílio-doença, BPC Loas, auxílio-recusão, independente de qual seja o seu benefício previdenciário, você é segurado, você precisa assistir esse vídeo, você precisa ver essas notícias que eu vou compartilhar, tá bom? Então, não perca o vídeo. Vamos começar aqui as notícias. Eu falei que são três, né, pessoal? Mas antes, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o meu novo canal, Pensamento Minimalista. O link está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Lá eu dou dicas de como você pode economizar dinheiro ganhando pouco, né? Como realizar seus sonhos gastando pouco. E também dou dicas de como você pode ganhar dinheiro sem sair de casa, só com o seu celular. O seu celular, pessoal, é uma fonte de renda que muita gente desconhece. Mas eu vou ensinar vocês, porque eu trabalho somente com a internet e eu vou ensinar quem quiser ganhar um dinheirinho extra, tá bom? E se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo! Eu sou a Ana Paula, de São Paulo Capital. Você é de onde? Deixe aqui nos comentários, pessoal. Qual que é o nome da sua cidade, do seu estado? Vocês falam de onde? Interage aqui comigo nos comentários. Vai deixando o joinha aí também, pessoal. Se vocês gostam aí de acompanhar, ficar bem informado. Quem gosta de boa informação, deixa o joinha aí. Vai deixando o joinha, vai deixando o joinha. Porque nesse vídeo eu trago boas informações para vocês. E você que é a primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará inscrito e o YouTube irá te notificar toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Esse é um canal exclusivo do idoso, da pessoa com deficiência. É um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Aqui você encontra informação, notícia, explicação e orientação sobre as mudanças, sobre as regras dos benefícios. Além de deixar você aposentado, pensionista, muito bem informado, a gente também é a sua rede de apoio. Isso mesmo, pessoal. Nós aqui do canal Alô e NSS, nós apoiamos as causas dos idosos, das pessoas com deficiência, dos aposentados e pensionistas. Nós lutamos junto com vocês para um Brasil com mais justiça. Então, se você é a favor, você acha que o aposentado merece mais justiça, pessoal, vocês sejam bem sinceros comigo aqui nos comentários. Vai registrando a sua opinião. Vocês acham que o Brasil, do jeito que está hoje, é um Brasil de igualdade social e inclusão social? Comentem aqui que eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso e a sua opinião é extremamente importante, porque esse canal nasceu para dar voz a você aposentado e pensionista, tá bom? Tanto que a charada do dia de hoje é do inscrito Francisco Baldon, de Vitória, Espírito Santo. Francisco, muito obrigada pela sua companhia. Um agradecimento especial ao Francisco, que está todo dia aqui com a gente no Alô e NSS e deixou de colaboração para divertir e animar o seu sábado essa charada. E eu quero ver se você vai acertar. Já, já eu vou trazer a resposta que o Francisco, de Espírito Santo, deixou para a gente. O que é o que é? O que é que quanto mais se tira, maior fica? Você sabe o que é? Deixe a sua resposta nos comentários e já, já eu trago para vocês, tá? E agora já vamos começar o vídeo com uma notícia bomba, pessoal. Empréstimo consignado. Quem aí tem empréstimo consignado hoje? Você tem empréstimo consignado? Já fez empréstimo consignado ou pensa em fazer? Sim ou não? Registra aqui nos comentários sim ou não para eu saber quem aí tem empréstimo consignado. Por quê, pessoal? Eu vou trazer essa notícia bomba aqui. Se prepara, que eu falei que são três notícias. Essa daqui é a notícia bomba para falar sobre as reclamações dos empréstimos consignados. Mas não para por aí, não. Tem mais. Olha só. Empréstimo consignado possui nível de reclamações recorde, pessoal. O empréstimo consignado se tornou o serviço financeiro com o maior número de reclamações do país. No primeiro trimestre deste ano de 2021. A modalidade foi a que teve o maior número de queixas procedentes no levantamento do Banco Central. Do total de 26.700 registros contra bancos e financeiras, 6.798 são referentes à oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada. Ou seja, o empréstimo consignado correspondeu a 25,5% do total das reclamações. Inclusive, comento aqui vocês, depois do aumento da margem, quantas ligações vocês recebem por dia. Alguma empresa já entrou em contato com você insistindo para você realizar empréstimo? Ou alguém sofreu algum golpe de empréstimo consignado? Pessoal, compartilhe aqui com a gente nos comentários a sua experiência. Porque é importante a gente entender o que está acontecendo. Se isso é um problema regional ou se é no Brasil inteiro mesmo. Então, comente aqui e não esqueça de comentar qual que é o tipo do seu benefício. Eles estão fazendo isso só com aposentados ou pensionistas também estão sendo alvo aí dos bancos? Deixa aqui nos comentários, você é aposentado, você é pensionista, qual que é a cidade que você fala. E se você já teve aí, já passou por algum estresse em relação ao empréstimo consignado, né? Entre as reclamações estão empréstimos não autorizados, é o seu caso? Sim ou não? Cobrança por produtos que não foram contratados e descontos indevidos na folha de pagamento. Isso tudo segundo a entidade, né? E na plataforma consumidor.gov.br, o aumento foi de 126% nas queixas referentes ao empréstimo consignado. Um salto de 39.012 em 2019 para 88.246 registros em 2020. E a modalidade correspondeu a 27,5% do total de reclamações, que foram 320 mil no ano passado. Então, pessoal, olha só, né? Que absurdo. Aqui, quando você olha a fonte do consumidor.gov, as reclamações por categoria, né? É incrível. Olha só o que está aqui no nível recorde, né? As cinco ocorrências mais frequentes, variando aqui do total de 2019 para 2020, né? Cobrança por serviço, produto não contratado, não reconhecido, não solicitado. Está aqui, ó. Um total de 179% e o consignado 441%, né? Mas agora vamos para a segunda notícia, pessoal. A segunda notícia é sobre o IDEC, que notifica o INSS. De acordo com o IDEC, o crédito consignado possibilita um empréstimo com juros mais baixos, em especial para aposentados e pensionistas do INSS, que são os que mais sofrem com assédio das instituições financeiras. E por isso a entidade notificou e cobrou uma solução do INSS para que as fraudes sejam combatidas, pessoal. Então vocês não estão sozinhos. Por isso é importante vocês terem informação, porque informação é algo que ninguém te tira, né? Quando você tem informação, você está por dentro dos seus direitos, você está bem orientado, bem assessorado, você sabe o que fazer quando acontece uma situação dessa com você. E por você agir, né? Que o objetivo da informação é fazer com que você tenha alguma ação, né? Com base nessas informações que você recebeu. Os aposentados foram mesmo e reclamaram, né? Não deixaram barato não. E olha só, já estão fazendo várias modificações aí para poder evitar esse assédio das instituições financeiras para com os aposentados. E por isso que o IDEC notificou e cobrou uma solução do INSS para que essas fraudes sejam combatidas. E o ofício, ele foi enviado no último dia 17 de junho. O IDEC ressaltou a importância de estabelecer regras para o crédito consignado e chama a atenção para a ausência de mecanismo de prevenção de fraude e para o fato da solução para as reclamações ser insuficiente. Entre as exigências da entidade estão o aprimoramento de informações disponíveis no site e aplicativo Meu INSS, a melhora nos mecanismos de acesso e solução às reclamações, em especial pelo telefone 135, que é a central de atendimento do INSS. E também a realização de campanhas para alertar beneficiários que podem ser vítimas de potenciais fraudes, né? Mas agora, pessoal, vamos para outra notícia importantíssima, que é a prova de vida, não deixe seu benefício para o governo. Quem aí de vocês, aposentados e pensionistas, já realizaram a prova de vida esse ano? Comenta aqui, registra aqui nos comentários quem já conseguiu realizar a prova de vida e como foi que você realizou. Você realizou indo até a agência ou você realizou por biometria, por meio digital? Qual foi o recurso que você utilizou para a realização dessa prova de vida? Pessoal, isso é muito sério, né? Eu não me canso de orientar vocês nessa parte, porque isso é um assunto sério. O INSS soltou uma nota que ainda tem milhares de aposentados. Não é um ou dois, não. São milhares de aposentados que ainda não realizaram a prova de vida obrigatória. Agora, em junho, o bloqueio de pagamentos, eles estavam suspensos desde março de 2020 por causa da pandemia. Mas a medida foi retomada esse mês de junho. E caso o beneficiário não prove que ele está apto a receber o dinheiro, pessoal, ele pode ter o benefício suspenso. Por isso que o diretor do INSS, Anderson Borges, ele explicou que os idosos devem aguardar ser chamados. Mas a gente não recomenda isso porque, às vezes, não é chamado, cadastro desatualizado. Então, vocês têm que ter informação para vocês poderem agir, ir até o banco, realizar a prova de vida e não ter problemas, né? O INSS, ele montou o calendário para a retomada, né? E todos os que devem fazer o exame serão convocados por meio de SMS. Mas, mesmo que você não seja convocado, porque seus dados estão desatualizados ou tem algum erro lá no cadastro, o calendário é esse aqui. Agora, até o dia 30, pessoal, tem que realizar a prova de vida o pessoal que venceu a prova de vida em março e abril, tá? Do ano passado. Se é você o seu caso, você tem que realizar até o dia 30. Se você não realizar, em julho, o seu benefício está suspenso. Então, pensa na dor de cabeça, né? Olha como informação é poder e o porquê que eu peço para vocês o apoio de deixar o joinha no vídeo. Inclusive, eu estou vendo que tem pessoas que estão assistindo o vídeo e não deixaram o joinha. Pessoal, ajuda aí com o joinha. Vai deixando o joinha aí. Olha quanta informação importante, né? A gente está trazendo que pode mudar a vida de milhares de beneficiários. Então, colabora aí com a gente também, deixando o joinha que é de graça, tá? E compartilha, pessoal. No final desse vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, aquele grupo da família, de amigos, sabe? Compartilha no Facebook, no Instagram. Compartilha com as pessoas que você ama, porque informação é poder e informação salva vidas. As informações ajudam pessoas, né? E olha só, então... Ana, eu não me lembro a competência de vencimento da minha prova de vida. Então, na dúvida, realiza agora em junho também. Você tem a opção de descobrir ligando no banco que você recebe benefício, porque lá eles vão falar qual que é o seu prazo. Mas, ah, estou na dúvida, não estou conseguindo entrar em contato com o banco, realiza agora, porque já está valendo, você já pode realizar no banco, tá? O pessoal de maio e junho vai realizar agora em julho, no mês que vem. O pessoal de julho e agosto tem até agosto desse ano. O pessoal de setembro e outubro tem até setembro desse ano. O pessoal de novembro e dezembro tem até outubro desse ano. O pessoal que está vencendo agora em janeiro e fevereiro desse ano, novembro desse ano tem que realizar no máximo novembro. E o pessoal que está vencendo agora em março e abril, tem que realizar no máximo até dezembro, tá bom? E agora eu vou falar aqui as dúvidas dos inscritos referente à prova de vida. Pessoal, muitos beneficiários aqui deixam nos comentários as dúvidas. E eu falei, esse canal, ele ouve o aposentado e pensionista. Ele é um canal que busca ouvir a sua voz aqui, né? Aqui você tem voz, pessoal. E olha só, por isso que eu falo, deixa suas dúvidas aqui, porque todo dia eu vou pegar algumas dúvidas, eu vou selecionar e vou responder no vídeo. Então, quanto mais você comentar, maiores serão as suas chances de ter a sua dúvida aqui esclarecida. Olha só, quais são as opções para os beneficiários que não podem ir ao banco? Isso é uma dúvida muito comum. Pode ser a sua dúvida também. Então, presta atenção. Além da prova de vida por biometria facial, quem não puder ir ao banco por dificuldade de locomoção ou por motivo de doença, pode fazer a prova de vida por meio de um procurador. Mas, para isso, é preciso que a procuração seja cadastrada no INSS. A prova de vida por procuração, ela também é uma alternativa para beneficiários que moram no exterior, tá bom? E antes de eu trazer mais uma boa notícia agora para vocês, as notícias que vocês mais gostam, né, pessoal? Quem aí gosta de notícia boa, vai deixando o joinha nesse vídeo, porque eu vou trazer já a primeira notícia boa do vídeo de hoje. Antes, eu quero deixar esse momento de reflexão, que é a nossa charge do dia. E o juiz Bretas, que mora com a esposa juíza e ambos recebem auxílio moradia? Aí, o outro fala. Imagine um casal pobre recebendo dois Bolsa Família. Pessoal, o que vocês acham desse caso em que dois juízes moram juntos e os dois recebem auxílio moradia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, qual que é a sua opinião referente a esse benefício, a essas legalias, né, que esse pessoal aí do Poderes acabam tendo e nós, pobres aqui, né, cidadãos, acaba recebendo o quê? Nada, né, pessoal? Então, comentem aqui o que vocês acharam, né, dessa história aí do juiz Bretas, que mora com a esposa juíza e ambos recebem auxílio moradia. É o povo pagando aí regalias, né? E olha só, agora eu vou trazer uma notícia muito boa pra vocês. Vou falar dos pagamentos e mais uma notícia maravilhosa. A melhor notícia, né, na verdade, aqui do ano, pessoal, essa que eu vou trazer aqui agora pra vocês aposentados e pensionistas pra alegrar o seu sabadão. Antes, eu quero só explicar porque algumas pessoas se confundem até hoje. Acredite ou não, pessoal. Às vezes, pra muita gente é óbvio, né, a pessoa já sabe aí como consultar o número do seu benefício e como consultar o extrato de pagamento. Mas tem pessoas que são novas no canal, tem pessoas que não sabem consultar e por isso que nós estamos aqui, pra ajudar todo mundo. Não só um pouquinho de pessoas ali, um grupo aqui, mas todos os aposentados e pensionistas. Então, se você tem essa dúvida, a gente tá aqui esclarecendo, né? Pra você consultar, pessoal, o calendário do INSS, ele tá nas lotéricas, nos bancos, ele tá no site do meu INSS. A gente aqui no canal também traz toda semana de pagamento pra vocês, sempre falando as datas certinho. Mas pra você conferir, o número do benefício, ele possui 10 dígitos, ele tá lá no seu cartão de beneficiário, ou então ele tá lá no meu, no extrato de pagamento, lá no meu INSS. E aí, aquele número de 10 dígitos, você vai olhar o último número antes do dígito. Ou seja, antes do tracinho, é esse último número que vocês olham. Tem gente que tá olhando o número depois do tracinho, né? Tá olhando o dígito. O dígito você desconsidera, é como se ele não existisse. Antes do dígito, qual é o último número que existe no seu benefício? É esse número que você vai se atentar pra olhar aqui no calendário, né? Quando você olha lá o seu extrato de INSS no meu INSS, site ou aplicativo, tem lá o período de análise do benefício que você seleciona, de que período a que período você quer olhar o seu extrato. Nesse exemplo aqui, tá de janeiro a fevereiro. E aí embaixo, ele vai aparecer a competência, qual que é o mês do benefício, qual que é o valor do benefício, o status do benefício, se ele tá pago, ele ainda vai pagar. E a previsão do pagamento, né? Quais serão as datas previstas pra você receber de acordo com o calendário. E o número do benefício, que é esse que a gente olha pra olhar as datas. E as datas estão aqui, ó. Começou no dia 24 de junho, vai até o dia 7 de julho, o pagamento dos benefícios do mês de junho. O INSS está liberando, pessoal, né? Começou a liberar essa semana o salário do mês de junho. E tem surpresa nesse salário, porque vocês estão recebendo junto com o seu pagamento o 13º salário INSS, que foi uma vitória aí dos aposentados, né? Agora que os próximos pagamentos pra quem recebe acima de um salário mínimo, começa no dia 1 de julho, vai até o dia 7, também de acordo com o final da inscrição, tá bom? E olha só, pessoal, agora eu quero falar de um benefício que muita gente, mas é muito segurados do INSS, que tem direito. E não fazem a menor ideia, porque hoje na mídia, a gente ouve muito falar do Bolsa Família, do auxílio emergencial, mas os outros benefícios que existem, quase ninguém fala, não é mesmo? Por isso que eu falo que a informação é poder e por isso que eu falo que vocês têm que acompanhar o canal todo dia pra você não perder novidade. Olha só o salário Família 2021. Eu vou explicar, porque às vezes você que está nos assistindo tem direito, alguém da sua família, alguém, algum amigo, algum parente, algum conhecido, pode ter direito. Por isso, pessoal, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, assim que acabar, já compartilhe o vídeo, porque você pode ajudar pessoas com informação. Inclusive, comenta aqui nos comentários se você conhece o benefício salário Família. Eu tenho certeza que muitos não conheciam. Deixe aqui nos comentários, sim ou não? Você conhecia o salário Família 2021? Sim ou não, pessoal? Registra aqui, que eu quero saber agora quantas pessoas aí, do que estão nos assistindo, conhecem esse benefício. Esse benefício, ele existe já tem um tempo, desde o dia 1º de janeiro desse ano, o salário Família de 2021 equivale a R$ 51,27 para trabalhadores com remuneração mensal até R$ 1.503,25. O valor, ele será pago por filho com até 14 anos de idade, tá bom? Ou então, os filhos com idade superior para casos de invalidez ou deficiência. porque nesses casos, não existe limite de idade. Foi aprovado o novo valor do salário mínimo para os trabalhadores domésticas inclusas. Então, quem é doméstica também tem direito ao salário Família. E muitas não imaginam que tem esse direito. E o percentual do reajuste, ele é de 4,48%. Ou seja, houve um aumento de R$ 51,00 para quem tem renda de até R$ 1.425,56. Nesse caso, é válido reforçar que o recebimento do benefício inclui outros fatores, como ter filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. E aqui está a tabela atualizada do salário Família. Em 2020, era R$ 1.425,56. Para quem recebia até esse valor, recebia por filho menor de idade, de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade, o valor de R$ 48,62 por filho. Agora, esse ano de 2021, o salário até R$ 1.503,25 recebe R$ 51,27 por filho. E algumas dúvidas que vocês têm que eu vou explicar aqui, que são informações importantes do salário Família. O cadastro do salário Família 2021 no E-Social Doméstico. Esse cadastro do salário Família no E-Social deve ser feito a partir da inclusão de dependentes na ficha do funcionário. O sistema exige que sejam preenchidas informações de nome, CPF e também datas de nascimento do dependente e que nesse momento seja selecionada a opção salário Família. O pagamento do salário Família, o empregador é quem deve fazer o pagamento do benefício com o salário mensal. Desse modo, quando o empregador emite a guia da E-A-E aqui, constará o valor pago do benefício que retorna como compensação na contribuição do empregado. Ou seja, o empregador é quem se responsabiliza pelo cadastro e pagamento do valor. Contudo, o E-Social abate automaticamente os tributos a serem pagos. E por isso é muito importante atenção aos procedimentos e a conferência dos valores da Guia DAE para que não haja perdas para o empregador. E agora, pessoal, vamos falar aqui da melhor notícia desse ano de 2021 que é sobre o 14º salário INSS. Nós temos atualmente duas propostas de pagamento do 14º salário INSS para esse ano de 2021 que vem ganhando uma relevância e uma força imensa. São as propostas que estão com mais influência dentro do Congresso. O senador Paulo Paim reforçou a importância do apoio popular e também a aprovação dos projetos. E temos chances, pessoal, de aprovação em 2021. Olha que notícia maravilhosa. Só para vocês verem, o projeto do Pompeu de Matos ele está parado na Câmara dos Deputados. Nós estamos na terceira etapa para aprovação do 14º salário. Ou seja, já passou pelas duas primeiras que é a criação da proposta e o CDH que é a Comissão de Direitos Humanos que transforma essa proposta em lei. Já o do senador Paulo Paim ele está aqui na etapa 3 que é o Senado. Ou seja, o 14º salário está no plenário do Senado Federal também aguardando votação. Então, ambos os projetos eles ganharam força e agora eles estão aguardando apenas colocar em pauta lá no Congresso para que os deputados e senadores possam votar e definir se vão ou não pagar esse abono aí em dezembro para os aposentados. Os aposentados e pensionistas conseguiram já uma grande conquista que foi antecipar o 13º salário que foi pago agora em maio. A segunda parcela está sendo paga agora em junho. inclusive eu gostaria de saber de vocês se vocês estão recebendo certinho pessoal aí de acordo com o calendário vocês estão com dúvida no pagamento do 13º por causa do imposto de renda. se tiver deixa nos comentários que eu vou respondendo para vocês se o 14º salário for aprovado ele vai ser pago no final do ano substituindo o 13º que foi antecipado então a primeira parcela pode ser paga em novembro e a segunda parcela em dezembro então pessoal o projeto ele tem condições de ser aprovado é uma luta difícil mas é possível o que a gente precisa é continuar cobrando manifestando não podemos desistir assim como não desistimos da margem assim como não desistimos da antecipação do 13º a gente não pode desistir do 14º salário e quem está junto comigo nessa luta deixa aqui nos comentários não estamos juntos e queremos o 14º salário coloca aqui os aposentados e pensionistas merecem ou não o 14º salário esse ano pessoal porque eu estou achando que tem muita gente aí que acha que não merece porque não comenta então quem acha que merece ter um 14º salário deixa o joinha no vídeo e comenta aqui os aposentados merecem o 14º queremos um 14º tá bom e a resposta da charada do dia o que é o que é quanto mais se tira maior fica a resposta pessoal olha só essa resposta do Francisco o buraco pessoal isso mesmo quanto mais se tira maior fica o buraco tá aí a resposta de Francisco Baldão de Vitória Espírito Santo muito obrigada Francisco um beijo pra vocês de Vitória Espírito Santo e se você quer ver sua charada aqui faça como o Francisco deixa ela aqui nos comentários e lembre-se como a gente recebe muitas mensagens comece a sua mensagem com a palavra charada pra ela se destacar e eu conseguir enxergar com mais facilidade quem sabe a charada do vídeo de amanhã é a sua escolhida legal né e deixe a resposta na mesma mensagem dos comentários tá bom pessoal pra facilitar e a gente encontrar a sua e poder divertir o pessoal gente muito obrigada pela companhia essas são as informações que eu quis compartilhar aqui com vocês hoje um excelente final de semana abençoado produtivo que Deus abençoe vocês a todos da sua família e eu espero vocês aqui no próximo vídeo aqui juntinho comigo pra gente se manter bem atualizado tá bom então um beijo e até a próxima e aí